Saudações em Goiás Sete e meia da manhã Bom, ontem foi um dia complicado Por um certo motivo, eu nem vou entrar De verdade na questão geopolítica A vontade é grande, sabe? Assunto não falta Mas, cara, difícil Vamos falar de outra coisa A União Europeia Ela propôs ontem Uma lei para sancionar terceiros Fizeram dez pacotes de sanção Contra a Federação Russa Essas sanções fracassaram miseravelmente Em atingir a Rússia Porque a Europa foi atingida com dureza Porque os europeus parecem que simplesmente Se esqueceram que dependiam da Rússia Dependiam da Rússia Por fornecimento de petróleo Por fornecimento de gás Por fornecimento de alumínio Por fornecimento de vidro Por fornecimento De urânio E, bom Sancionar o país do qual eles dependiam E isso em nenhuma circunstância É uma coisa inteligente Certo? Agora, o que é que os bonitões querem? Eles querem Sancionar A China Cara, isso é estúpido De tantas formas Sabe? De tantas formas Que eu fico com vergonha De discutir uma coisa dessas Dez pacotes de sanções Que prejudicaram enormemente a economia europeia Aumentaram absurdamente a taxa de desemprego A inflação Empresas de mais de 100 anos fecharam Na verdade, dezenas de milhares de empresas Fecharam em toda a Europa O euro desvalorizou Então, assim É uma situação crítica Que eles se colocaram E foram piorando a situação Enquanto a Rússia está tranquila, cara Falaram que o PIB da Rússia caiu Não O PIB real da Rússia aumentou O que caiu Foi a participação dos setores parasitas Setores que não produzem O que eles chamam de serviços Principalmente finanças Isso caiu Mas se você olha Economia real Indústria Agricultura E comércio O PIB da Rússia aumentou Certo? Então A Rússia está de boa Quem não está de boa Repito, reitero É a Europa E mesmo assim agora Vários gênios Querem sancionar a Turquia O Quezaquistão E a China A China já reagiu Repito Ela está super de boa Ela está vendendo para outras Está vendendo como nunca E tudo que ela vende Graças aos europeus Aumentou de preço Então a situação Então a situação para a Europa É lastimável Certo? E agora o que eles querem? O que os bonitões querem? Sancionar a China Que é uma economia maior Do que a soma De todos os países da Europa Junto Então se você pega Se você pega Todos os países da Europa Excluindo, claro A Rússia O PIB deles Não dá o PIB da China E mesmo assim eles juram Que sancionar a China Uma economia muito maior Do que a da Rússia A China tem um PIB de 30 E 3 trilhões de dólares A Rússia de 5 trilhões Então uma economia 6 vezes e meia Maior que a da Rússia Os europeus juram Que é uma ideia ótima Uma ideia excelente Vamos sancionar a China Vamos sancionar a China Ela vai ficar lá De braço cruzado Como se fosse na época Das guerras do óbvio A União Europeia Tem um problema grave De dissonância cognitiva Ela não consegue entender Que a importância dela Declinou enormemente E que a importância Dos adversários dela Aumentou na mesma proporção Certo? Ela age como se ainda fosse O tempo Em que Das maiores economias do mundo A grande maioria Era europeia Não é Repito, reitero A soma do PIB Da União Europeia Fica na faixa De 24 trilhões de dólares A da China Como a gente disse 33 trilhões de dólares Então o PIB chinês É maior do que a soma Das economias da Europa Do Japão Ainda coloca mais alguns países juntos Sancionar Uma potência econômica dessa Repito e reitero É muito burro Sabe? É profundamente estúpido Que passa na cabeça Da Governança Europeia É uma coisa que não dá pra entender A Úrsula A Úrsula lá Ela é De uma família histocrática Da Alemanha Parte pai E De proprietários De escravos Dos Estados Unidos Por parte de mãe Que isso ajuda A explicar Muita coisa Ela foi ministra Da Angela Merkel Da defesa Incompetente Plagiadora Sabe? Tem acusações de plágio No currículo E ela é Ela é Especialidade médica Dela Ela é médica É uma dessas áreas Eu me confundo Mas ela é médica Sabe? Ela é médica Então Pra começar Como uma mulher dessa Esse negócio de médico Virar político É coisa de cidade do interior Catalão aqui em Goiás Tem disso Médicos Descendentes de árabes Governam a cidade aérea E mandam na cidade E mandam na cidade Faz tempo É uma cidade do interior Isso é comum Goiás É governado por um médico Mas isso aqui é uma roça A Alemanha Em teoria Não deveria ser uma médica Deveria ser uma roça Certo? Nada contra médica Até tem amigos que são Mas Vamos falar sério Primeiro como uma médica Vira Ministra da defesa Da Alemanha E depois Como ela assume Indiretamente Porque a União Europeia Não é uma democracia Certo? Os governantes Não são eleitos O governo da União Europeia Seja como for A Europa está caçando Uma sarna enorme Para se coçar A China já deu o recado E já falou duro Não façam isso Mas vindo dos europeus Eu acredito que eles vão fazer A ideia de jirico deles Sancionar a China Vai se colocar da prova É uma Sinceramente E Bom Isso nos coloca No outro assunto Que é o acordo Mercosul-União Europeia Eu pergunto Para que? Para que a gente vai Se associar a perder dor? Para que a gente vai Embarcar Numa canoa Que está afundando? Qual que é a lógica De Amarrar nosso barco Ao do Titanic Qual que é o sentido? Certo? Eu até entendo Ó Temos que fazer parcerias Com todo mundo A gente tem que fazer Negócio com todo mundo Parceria não Se a gente tem que fazer Parceria É com os países Dos BRICS Esse sim Com esse A gente tem que fazer Parceria Porque esses Comandam A economia mundial Eles são O presente E o futuro Certo? A Rússia É um país Do qual Nosso agronegócio Depende A montante Porque ela nos Fornece potássio E fornece Ureia Certo? Já que o Bozo Fechou as fábricas Né? Que a gente tinha Então a gente depende Da importação De produtos russos Para o agronegócio E a China É quem compra Certo? Então Honestamente Não tem que fazer Acordo com a União Europeia O que que a gente ganha? Fazendo acordo Com a União Europeia Eles vão abrir O mercado deles Aos produtos Agrícolas Duvido E mesmo Se abrir Esse lance De exportar Ingrediente Para fazer Ração Para porco Tem que ser Abandonado Né? Se o Brasil Quiser voltar A ter soberania Ele tem que Abandonar Essa lógica Do agronegócio O agronegócio É para o país Atrasado Certo? Para o país Sem futuro O agro É atraso Então a gente Não tem que fazer Negócio Pensando no agro A gente tem que fazer Negócio Pensando na indústria Na que a gente Precisa voltar Até urgentemente Então está tudo errado Tudo errado Esquece a União Europeia Na verdade Para ser honesto Com vocês Eu não apostaria Ficha nenhuma Na União Europeia Por quanto tempo Ela vai continuar existindo? Que a Alemanha Está governada Por imbecis Isso é óbvio E a Holanda Também governada Por imbecis Certo? Mas o problema É que a França Tem ideias próprias E a Itália também Os países do Mediterrâneo Se tira com exceção Desonrosa Claro A Espanha Eles têm ideias próprias Por que que eles vão ficar Na União Europeia Se o caldo Está entornando Se eles ganham muito mais Fazendo negócio Com a Eurásia e África Não faz sentido nenhum Então eu não apostaria Que a União Europeia Vai ver A década de 2030 Nascer Certo? O futuro dela É o mesmo da OTAN Nenhum Nesse sentido Qual que é a lógica De fazer ser parceiro Com o perdedor Parceria com o perdedor Pelo amor de Deus Né? Mas basicamente É isso Eu Tenho que aproveitar Que Agora A gente tem um celular Que tem uma memória Boa Que tem uma câmera Bem melhor Mas a gente também Não pode ficar Se entregando Ao falatório Descompromissado Né? Então é isso Bom dia a todo mundo Se você ainda não é inscrito Se inscreva E olha Se você é inscrito Confira se você Tá inscrito realmente A plataforma Tá tirando Gente inscrita Do canal Certo? Compartilha E nos siga Se der Bom Aquele Pix básico Sempre ajuda Ok? Tenha um bom dia Té Té Té